A esperança hoje é ver uma passarela futurista, o mercado grandão aqui de Seul. A rua não tem calçada. Aqui em Seul não tem calçada nas ruas. É bem estranho. E pretendemos também ver o portão, um dos oito portões da cidade aqui de Seul. E talvez terminar o dia numa torre de observação. É, essa torre é para ver o pôr do sol, só que olha o céu como está cinza. É, e o pôr do sol aqui... E está frio pra caramba. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Camis Me Levem. Hoje a gente está em Seul. A gente já está há uns dez dias aqui na Coreia do Sul. Mas a gente está hospedado em Minxion, que é aqui do lado. E a gente não está fazendo nada assim. Quer dizer, nada turístico. Porque a gente alugou um apartamento e está só descansando. Agora esses três dias, como é Natal, o apartamento já estava reservado antes. Então a gente foi expulso de lá e só vai poder voltar depois. A gente arranjou um couchzinho aqui, um couchsurf. Se vocês não sabem o que é, fiquem ligados que o próximo vídeo vai ser sobre o couchsurf. Isso, a gente vai mostrar como é esse negócio de se hospedar na casa de um local. Se a gente paga alguma coisa ou não. A gente vai contar direitinho como funciona. Isso tudo. A gente arranjou essa casa aqui. E a gente está num suburbão aqui de Seul agora. Bonito não é? Não. Bem, Seul é grande pra cacete. É o segundo maior conglomerado urbano do mundo e as distâncias são absurdas. Óbvio que a gente ficando de couchsurfing, a gente não conseguiu ficar no centro de Seul. Mas certamente foi o lugar mais próximo de Seul que a gente poderia encontrar. Porque, gente, é muito caro. Eu estou gravando aqui. O hotel no centro da cidade é ridículo, ridículo, ridículo. Não dá nem pra ficar. Então a gente agora vai pegar o metrô. Só que como a gente já está aqui há dez dias, na quarenta, a gente pegou o metrô um monte de vezes já. Aqui é tudo o passe do metrô que a gente comprou e cada um custa 500 won. A gente pode devolver aqui e ganhar dinheiro. Olha, dinheiro. Ah, dinheiro, ó. Que legal! Deu. 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 Eu tô com fome! Eita, Marcela aí! É isso que falta na China. Aqui não pode fumar em nenhum lugar fechado e em toda saída de estação de metrô, essa aqui é uma saída de metrô, tem esses sinais, que tem que dar 10 metros de distância pra poder fumar. A China tem que fazer isso, gente. Eles fumam até dentro do trem, pelo menos de Deus. Explico agora. A gente acabou de chegar da China. A China ficou mais de 70 dias lá e, caraca, assim, foi exaustivo. Pra quem não tá entendendo nada, como é que a gente passou tanto tempo na China e agora tá um tempão aqui, a gente vive viajando, a gente é nômade. Então, esse ano a gente já tá há... Agora a gente já tá há nove meses sem ir pro Brasil, mas a gente tá, no total, há quatro anos vivendo desse jeito. Então acompanha aí o nosso canal, que sempre tem muita coisa, porque literalmente a gente viaja o tempo todo. E lá na China, não havia nem menção à Igreja Católica, nem Natal. Aqui, a gente saiu outro dia, já viu o Papai Noel pendurado nas lojas. Tem um monte de lojas com promoção de Natal e tudo mais. Os coreanos, eles não comemoram o Natal, não é muito comum. Mas, como um bom país, fruto do liberalismo extremo, eles aqui aproveitam o Natal pra vender coisas, pra fazer um feriado comercial. Tem um monte de cristão aqui, né? Em torno de 20% da população é cristã. É, é bastante. Que é bastante gente. Mas eles incidem, você fala de Natal, a galera, não, não tem comemoração e tal. Todo mundo feliz comendo, que é bonitinho. Feliz? Pô? Acho que a porrada tá comendo. Ah, ela tá quentinha juntinha assim, né? E a fila vai aumentando. É, mas deve ser que a fila foi uma loja. Eles tão fazendo uma fila no meio da rua, só que, obviamente, virado por uma loja. E a fila tá aumentando. E aquela loja tá cheia. Tá. Tem umas lojas cheias. É. E outras completamente vazias. Vamos dar um tangente e vai ter sucesso. E tem um companhia maior aqui. É. Encontramos comida. Tem uns bolinhos aqui recheadinhos. A gente vai comprar um. Tem uns preços ali, seis bolinhos, custa quatro mil won, que é tipo quatro dólares. Eu tô comendo que tem cenoura dentro. É quente. E eu troco, peguei a comida. Eba! Eba! Obrigado aqui, em coreano. É... Tá cheiroso. Cheiro eu não sei do que que é. É quente? É quente? Não. Não? Tem gengibre. Hum, parece bom. Também quero. Gengibre, frango. Gosto todo, não. A Marcela é a fresquinha das comidas picantes. Mas não é picante. Não é. Me dei bem. Hum, delícia. Na China, sempre que a gente via... Gente, desculpa ficar falando a China, a China, a China. É porque a gente acabou de vídeo lá. Não tem como não comparar o tempo todo. Então pra você não ficar tão perdido, assiste todos os vídeos passados aí. E você vai entender de tudo isso que a gente tá falando. Por exemplo, eu parei ali pra comprar, pra olhar. Começou a ter gente atrás de mim, mas eu tava claramente não parado pra comprar, só olhando. Começou a aparecer gente, 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 gente. A gente moveu pro lado, andou pra direita, sim. Aí todo mundo foi. Gente, a galera que vê uma pessoa já faz fila. Na China, como é que era? Empurra, empurra. Você pode estar comprando o negócio, alguém vai te empurrar e vai comprar na sua frente. Se tiver uma barreirazinha, assim, pra ficar uma fila clara, alguém vai pular a barreira. Foda-se. Não existe fila na China, não. Aí é que é um mercado que a gente espera que tenha um montão de comida lá dentro. E parece que tem, hein? Agora, o que tá escrito ali não é o nome do mercado. O nome do mercado é Nam The Moon. E ali eu aprendi um pouquinho o som básico do coreano. Não tá escrito esse trem, não. Mas eu tô vendo comida lá dentro. Tanto faz qual é. Tem comida. Estou procurando alguma sessão de comida pronta pra gente conseguir comer, né? E aqui é tudo empacotadinho, industrializando. Tem roupa. Remédio. E aí, pra onde a gente vai? Vocês estão vendo o que ele tá comendo e eu não? Ficou picante demais o bolinho pra mim. A gente tá tudo em coreano. Eu não sei onde é a sessão de comida. Só tem muamba. Isso aqui eu consigo ler, ó. É brasileiro, né? Já estamos fora de novo, porque claramente é que ele não era o mercado. A gente não sabe se aqui ele fazia parte de um grande mercadão. Ou se a gente só entra no lugar errado mesmo. Eu tô vendo esse monte de coisa militar aqui. Aqui na Coreia do Sul, o serviço militar é obrigatório e muito obrigatório. É quase impossível você fugir dele. Todo mundo aqui, todo homem aqui foi soldado ou algo assim. A gente vê bastante pessoas na rua usando a moda militar ou sendo soldado, não sei. Não sei qual é a diferença. A gente ainda tá tentando aprender o jeito de andar aqui na Coreia do Sul, porque... Gente, as pessoas estão esbarrando muito em mim. Toda hora eu sou imprensado numa parede ou algo assim. Existe um jeito de andar aqui, certo? Cada país tem seu jeito, assim. O jeito que as pessoas estão acostumadas a lidar umas com as outras. Aí, cada país que a gente chega, a gente tem que entender. Aqui a gente ainda não entendeu. Mais comida... O pãozinho tá quentinho? Tá. Ou melhor, é doce. É doce? É. Como sabe? Pelo cheiro. De canela. Hum. Tem canela dentro. Eita, que delícia. Como é que é o nome? Não tem nome. Deve ser isso aqui, ó. Eita, nossa, eu não sei. Caro. Sempre caro. A Marcela reclamou inicialmente do preço aqui, que a gente não parou pra pensar. Porque é muito difícil a conversão. O dinheiro é tudo em mil, mil, mil. E não tem uma conversão exata pro real. Aí tem que conversar pro dólar. Cada mil é mais ou menos um dólar. Os preços aqui começam em três mil, ou seja, três dólares por uma comidinha de rua. De onde eu venho essa cara? Dólar tá quanto, né? R$18,00? Não ri, não. Gente, quanto o Bolsonaro tá deixando dólar aí nesse país? Socorro. Tira ele logo, gente. Tira ele. Eu ia comer o polvo, mas eu fico com dó de pagar quatro dólares num espetinho de polvo. Eu vou mandar mais um polvo e procurar outra comida. Pronto, descobrimos o que que é. Nam Daimun é o nome da região aqui. É uma região zona, é tipo uruguaiana. Como é que é lá de São Paulo? Ah, 13 de maio. 13 de maio? É. Caramba, sério? A abolição das escravaturas é assim? Não, 13 de maio é em Campinas. 25 de maio. 25 de maio. Tem 10 mil lojas aqui. Porque tem um monte de prédio, e deve ter um milhão de lojas dentro desses prédios malucos aí. É muita coisa de eletrônico e tal. Tem de tudo. Muamba. Muamba o nome disso. É, tem uma galera que vem do Paraguai, vem direto pra cá, pra Coreia do Sul. Comprei kimbabzinho, porque é a minha comida de segurança aqui na Coreia. É com alga e arroz assim, mas não tem nada a ver com o sushi. Porque geralmente é carne dentro. A maioria das vezes é uma carnezinha desfiada. Às vezes é atum com maionese. Esse aqui? Esse aqui eu acho que é peixe. Mas é um peixinho defumado daqui. Não é peixe cru, não. É sempre cozinhado. Cozinhado. Cozido, assado. Cozido. Cozido. É sempre cozido. Quem assiste nossos vídeos já percebeu que todo vídeo acaba virando vídeo de comida, né? A gente come demais, gente. A gente veio ver esse prédio bonitão aí, que é um dos portões da cidade. Mas hoje é segunda-feira, né? Aí ele tá fechado. A gente vai tentar dar a volta ali por cima, ver se a gente consegue chegar pelo menos mais pertinho, né? Pra mostrar pra vocês e pra ver também. A história desse portão é de... ele é de mil trezentos e pouco. É velhão. Aqui na Coreia do Sul tem esse negócio de dinastias e tal. É... É confuso. Pronto, essa é a melhor vista que vocês vão ter do portão. É a melhor vista que a gente vai ter do portão. É a melhor vista do portão possível pra uma segunda-feira. É, tá bom. É que na Ásia é muito nazista. Muito nazista. Ah, ali eu não tinha visto. É um templozinho budista, né? Esse símbolo tá pra todo lado aqui. Que ele... É alguma coisa do budismo, de... Essas coisas de positividade, sorte... O símbolo sagrado do budismo, que o nazismo se apropriou dele e estragou pro mundo. É, eu acho. É, mas se você olha aí é bonito. É bonitinho. É, é um símbolozinho simétrico. Não. Mas hoje em dia é feio. Feio. Hitler é feio. Hitler é bobo. É, aqui a gente tá no meio do centrão da cidade e tem uma passarela. É tipo um jardinzinho, de uma áreazinha de pedestres aqui no meio. E em algum lugar vai ter alguma coisa meio futurista que a gente leu. A gente ainda não entendeu, porque até agora tá tudo bem normal. Bem, pra começar, a gente vai descer de elevador. Ó que chique. No meio de um viaduto na cidade tem um elevadorzinho. Solta uma música futurista então aí pra gente chegar num lugar futurista. Olha só pra gente continuar lá no lugar que a gente tá. Quer voltar lá? Quer ver? Ó, no final do dia, no final do dia a gente vai subir lá naquela torre de observação ali, de TV, sei lá o que é aquilo. Tá tudo bonito ali. Mas agora a gente não vai. Vai voltar lá na passarela, futurista. Solta a música futurista de novo, pô. Eu imagino que no verão e na primavera as árvores estejam cheias de folhinhas verdes e bonitas. Porque agora tá tudo cedo. Essa árvore está de roupinha, ó. Tem um tecido enrolado em volta delas, pra elas não ficarem tão frio. Que bonitinho. A árvore quentinha. Tá no meio de uma praça, né? O piano pode tocar, mas não pode. Pode pular aqui. O que que é que você tá olhando aí? Tem um filmezinho passando ali dentro. É como se a gente estivesse olhando pra rua, mas aí tem uma mulher gigante plantando coisas. Que engraçado. Tá velho e tá gasto, mas é transparente. É pra rua isso? É pra rua, tem um carro lá embaixo, ó. Tá vendo o carro? Tem um carro laranja ali embaixo. Ah, é ali, é verdade. Credo, gente. Ih, me bota... Ih, combina com a me bota. Ih, né? Ó. Eu boto em cima da linha pra ver o que que é bota e o que é carro. Trem da Paz aqui. Estação do Trem da Paz. Primeiro destino. Primeiro ali, ó. Coreia do Norte com... Nervoso. É, tá distante de paz mesmo. Esses dois aí tão na hora de ficar amiguinhos, né? Ai, ai, ai. Não sei se vocês sabem, mas a guerra da Coreia ainda é uma guerra, ainda existe. Ninguém acabou com ela, não. O pessoal tava na esperança de que acabasse no ano passado, quando o Trump veio aqui. Porque quem mantém a guerra dos Estados Unidos, obviamente. O Trump veio aqui, foi lá falar com o líder da Coreia do Norte. Mas não teve assinatura, não teve nada, não teve acordo. Então, a guerra continua. O nome daqui é Seolo. E eles fazem a brincadeira desde 7.017, como se fosse um negócio super futurista. Mas eu não entendi, não. Não, não tem nada de futurista aqui. Tem árvore seca. Esse é o futuro. O futuro é árvore sem enquanto. E trânsito de carro embaixo, poluição e frio. Pera. Não tem nada demais aqui não. É bonito. A gente tá torcendo pra que chegue lá no final e se justifique o 7.017 aí. Ah, pô, volta aqui. Será que não tem a ver com o negócio de planta? De plantar árvore? E tipo, pra 7.017 ter árvore? Será que não é uma piada ambientalista? Porque tem um monte de árvore. Tem até os nomezinhos delas ali, ó. Olha aqui. Quercus mongólica. Direto da Mongólia essa, provavelmente. E aquela ali é quercus acutíssima. E tem muitas árvores diferentes. Quercus. Carioca é ótimo, né? Olha só o carrinho. O carrinho não, né? Um negócio ali. Que eles carregam as coisas do andar de cima pra baixo. Rapidão. Muito doida. Uma plataforma assim, de sobe e desce. Como é que ia ficar a mudança pra você? Nossa, é tão fácil. A mudança da sua casa. Fiz uma mudança uma vez do terceiro andar. Demorei o dia inteiro pra descer todas as coisas. Ali vai rapidão. É. E entregar suprimentos também, tudo, né? A gente não vê Jesus desde a Rússia, faz muito tempo. Porque a gente ficou três meses na Mongólia, três meses na China. Tava com saudade de Jesus. E é aniversário dele, né? Eita, é verdade. Esse somzinho do álcool batendo no fundo do copo significa uma coisa. A gente não vai subir o morro nenhum. A gente não foi ver a tal da muralha, a gente não foi subir o morro, não foi ver a torre, não foi ter vista de porra nenhuma. Então, a gente veio pro barbebe. E é isso. E, bem, continue assistindo nossos vídeos aí. Tem um monte, vai ter um monte de vídeos aqui da Coreia, um monte de outros países. A gente vai ter muito tempo pra conhecer Seul, então não se preocupe que a gente vai mostrar os lugares legais. Aqui a gente é preguiçoso mesmo, hoje a gente vai beber. Tem tanto tempo que a gente vai mostrar até lugar legal que ninguém conhece. Então, fica de olho que vai ser interessante. E se você não gostou de Seul, tem um monte de outro lugar pra você ver. É isso aí. Até uma próxima, rapaziada. Até a próxima. Tintinho.